Essa CPI das pirâmides financeiras está virando um espetáculo Solicitaram agora a quebra de sigilo bancário de 10 corretoras Incluindo a Binance, Foxbit e algumas figurinhas carimbadas aí do mercado Então vamos entender essa história Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto Já se inscreva e ative o sino das notificações Para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças E deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente Mas e aí, seja sincero, você realmente faz dinheiro nesse mercado das criptomoedas? Pois bem, eu desenvolvi um treinamento para você que te ensina renda passiva, trade e ainda fundamentos a respeito desse nicho Então se você quer aprender a fazer dinheiro de verdade, já acessa o link que está aqui na descrição Que você verá aí o treinamento completo E eu já te garanto, cara, garantia O preço é algo extremamente acessível Não tem conversa, não tem historinha de Ah, não tenho como pagar por isso É extremamente acessível Não tem desculpa para você não começar hoje a fazer dinheiro Mas bora lá então O Brasil é um terreno extremamente fértil para golpistas Isso se dá por dois grandes motivos O primeiro deles é que somos extremamente gananciosos E eu não me excluo disso Então com uma possibilidade de ganhar dinheiro de forma que seja simples, prática e rápida E tenha promessa de enriquecimento rápido A gente cai que nem um patinho E isso se junta com o segundo fator Que é, apesar de ter uma grande adoção ao mercado das criptomoedas aqui no Brasil Ainda assim nós não buscamos o aprofundamento A maior parte das pessoas não quer buscar conhecimento Não quer aprender Não quer estudar Então o golpista vê lá O cara é ganancioso Até conhece o Bitcoin Mas não estuda a respeito Ele vai lá e faz uma oferta irrecusável E nós já vimos todo tipo de esquema aqui no Brasil Vamos desde empresas que pagavam 4 a 7% ao mês Como a Brice Company, a GAS, consultoria E já vimos também alguns extremos Como foi o caso da Unicforex Que superava os 30, 40% ao mês Bem, depois que essas empresas quebram Existem pessoas que defendem ainda avidamente Os interesses de seus desenvolvedores E acreditam firmemente Que elas não eram pirâmides financeiras Como é o caso, por exemplo, da GAS consultoria Tivemos o consultor, o Tiago Farias Que foi convidado pra depor na CPI E quando ele chegou lá Ele começou a defender a empresa E falou que ela só parou de pagar Porque foi o governo que colocou o bloqueio na empresa A empresa, senhores, continuou pagando Durante 21 dias Pós seu CEO ser preso Só parou de pagar Depois de uma ordem judicial Bem, mas até esse momento As corretoras de criptomoedas Tiveram seus representantes convocados Para depor aí na CPI das pirâmides financeiras Só que algo inusitado aconteceu Começaram a falar a respeito Da quebra de sigilo bancário Inicialmente da Binance O que fez o portal do Bitcoin Que tem uma conexão direta com a Bcrypto Que tem uma conexão direta com a mercado Bitcoin Ou seja, eles odeiam a Binance Inclusive já denunciaram a Binance no passado Estão fazendo todo tipo de coisa Para tentar impedir que a Binance avance no Brasil Então, o portal do Bitcoin Assim como outros portais também Acabaram falando bastante E ressaltando isso Binance terá o sigilo bancário quebrado Binance convocada para a CPI Binance isso Binance aquilo E aí toda vez que era mercado Bitcoin Ou uma corretora participante Do clube do Bolinha A notícia era mais branda Quando é Binance Daí eles sentam o martelo Mete o pau mesmo Daí, para a ironia do destino Por um acaso do destino Então, várias corretoras tiveram a solicitação Da quebra do sigilo bancário Como você pode ver aqui, por exemplo Esse daqui é o requerimento Então, temos a mercado Bitcoin A Foxbit Novadax Daí aqui a gente vê Binance Holding Binance Capital Management Então, isso daqui são empresas Não vou dizer que todas são a Binance Mas tem uma conexão com a Binance Inclusive tem uma aqui no final Wellington Participações Eu não faço ideia Por que está aqui Mas eu suponho que tem uma conexão com a Binance Porque embora o título O nome fantasia do estabelecimento Esteja zerado Esteja em branco O endereço eletrônico que está cadastrado é É oficiosbinance.dgn.adv.br Então, eu suponho que pode ser algo relacionado a Binance Tem o nome da Binance ali no meio A gente vê que tem também a Ripple A Bitsu A Bitcoin Trade Bitcoin2U Coinnext Novamente Befintech Que tem uma conexão com a Binance E a Digitra Que eu não sei qual conexão que tem Mas isso significa que essas empresas Elas atrapalharam o andar da justiça Elas atrapalharam a investigação Ou elas estão cometendo algum tipo de ação criminosa Não Tanto é que está escrito aqui Essa Comissão Parlamentar de Inquérito Tem o objetivo de investigar fraudes relacionadas a prêmios financeiros Com suposta utilização de criptativos Para tanto, considerando o modelo de atuação pouco claro da corretora E as questões referentes ao mercado de criptativos investigados de presente comissão Faça necessário averiguar como funciona a atuação da empresa e a custódia de ativos Assim, a quebra dos sigilos aqui requerida contribuirá sobremaneira com os trabalhos desse órgão técnico Pois possibilitará reconhecer o caminho percorrido pelo dinheiro dos investidores Das empresas acima Por todo o exposto pedimos o apoio dos pares para aprovação do requerimento Daí talvez você se pergunte Mas olha, isso significa então que os meus dados serão vazados? O governo até certo ponto vai ter acesso às minhas informações Se eu transacionar em qualquer uma dessas corretoras Bom, o que o Estado vai ver nesse momento São todos os depósitos e saques que você fez para a conta dessa corretora Agora, o que rolou na sua própria conta bancária ou em corretoras Que não tem conexão nenhuma com qualquer uma dessas listadas aqui Isso daí já não vai ser visto Só que algo que você tem que colocar em mente É que toda transação que ocorre dentro de qualquer corretora brasileira Automaticamente já há o repasse para a Receita Federal Então eu digo isso porque Às vezes pode acontecer a ilusão na cabeça de uns Olha, eu estou trabalhando com Bitcoin Aqui, eu estou anônimo Eu uso a corretora Mercado Bitcoin Não, o Estado sabe tudo o que você faz Não tem conversa, né? Quando se fala em corretora internacional Ainda existe a obrigatoriedade de você compartilhar as informações com a Receita Federal A única diferença é que essa ação não será oriunda da própria corretora Ou seja, por exemplo, você pega a Binance, a Bybit Ou qualquer corretora internacional, o Kucoin E você faz transação lá dentro A corretora não tem obrigação de passar isso para a Receita Federal Mas você ainda, tecnicamente, tem essa obrigação Bem, com tudo isso ainda não sabemos exatamente o que ocorrerá em torno dessa situação toda Quais são as decisões que serão tomadas Quais serão as consequências dessa CPI das pirâmides financeiras Isso está um pouco longe ainda de acabar Tchau, tchau! Tchau, tchau!